Quando Deus trabalha Quebra as correntes, abre as prisões Pra livrar seu povo, entrar no fogo Na cova dos leões Abre o mar vermelho, pra isso é o passar E os seus inimigos são destruídos No meio do mar Quando Deus trabalha Faz formar espiar E o seu povo anda no meio do fogo A basear Usa o Gideão com 200 homens Pra guerrear Esse abra, trabalha Esse Deus não falha Nem falhará Quando Deus trabalha Faz você vencer Pensa no inimigo Faz o inferno Estremecer Cuida do seu povo E que anjos Pra dizer fim Não tem outro Deus Como o nosso Deus Ele está aqui Quando Deus trabalha Todo mundo vê Vê a sua glória A sua força E o seu poder Ele faz de tudo Pra te abençoar Multiplicou o azeite Para a viúva se alimentar No deserto Ele sempre foi fiel Saciou seu povo Com o manar que veio do céu Levantou José A governador A vitória acerta Quando Deus agia Quando Deus trabalha Faz formar espiar E o seu povo Anda no meio Do fogo A basear Usa o Gideão com 200 homens Pra guerrear Se abra, trabalha Esse Deus não falha Nem falhará Quando Deus trabalha Faz você vencer Pensa no inimigo Faz o inferno estremecer Cuida do seu povo Entre anjos Pra te servir Não tem outro Deus Como o nosso Deus Ele está aqui Não tem outro Deus Como o nosso Deus Ele está aqui Não tem outro Deus Como o nosso Deus Ele está aqui